Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 6 de novembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria e vamos falar agora de Felipe Neto, escuta essa gente, Felipe Neto é indiciado pela Polícia Civil do Rio e da Xiliques na internet. Gente, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você gosta, nosso canal gosta, nosso trabalho, quer nos ajudar, dá um pulo lá e nos ajuda. E se você tá inscrito no canal e não está recebendo os nossos vídeos, gente, verifica aí as inscrições de vocês, tá? Pra ver se não foram canceladas. Vamos lá? O youtuber e militante esquerdista Felipe Neto foi indiciado nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O indiciamento do youtuber ocorreu após uma denúncia anônima que acusou o youtuber de supostamente ter publicado conteúdo impróprio para crianças e adolescentes em seu canal. Visivelmente transtornado, o imitador de focas esbravejou em suas redes sociais. Faço questão de divulgar eu mesmo, baseado em denúncias caluniosas feitas pela articulação do ódio. Você viu? Olha só, ele fala articulação do ódio. O cara que gosta de jogar uns contra os outros. Bolsonarista, um delegado decidiu, pronto, agora tudo é culpa do Bolsonaro. Eu vou ler de novo, ó, faço questão de divulgar eu mesmo, baseado em denúncias caluniosas feitas pela articulação do ódio. Bolsonarista, um delegado decidiu me indiciar sem apurar nada ou fazer qualquer investigação. Confiamos inteiramente na justiça. Ele aprendeu, gente, ele aprendeu esse papo de confio na justiça. O Palocci também disse isso. O Cunha também disse isso. Pois é, gente. O Marcelo Debrecht também disse isso. Confiamos inteiramente na justiça, olha lá. Já esperávamos isso e estamos 100% tranquilos. Escreveu. Em nota compartilhada na publicação, Felipe Neto ressalta que prestou todos os esclarecimentos necessários e que está confiante no Poder Judiciário, pois segue convicto e tranquilo de que nunca praticou crime algum. Oh, meu Deus. Tá aqui o tweet dele, né? Vamos lá. Vale ressaltar que o indiciado é o sujeito apontado pelo delegado dentro de sua convicção legal. Vou ler de novo, ó. Vale ressaltar que o indiciado é o sujeito apontado pelo delegado dentro de sua convicção legal, com base nos indícios colhidos na investigação, como autor do crime. Que a justiça seja feita. Tá aqui, gente. Mas eu nem vou comentar muita coisa, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Porque, cara, ele aprendeu e eu achei legal ele falando nós confiamos, no plural. De vez em dia, assim, eu confio na justiça. Não, ele fala nós confiamos. Cara, eu fico olhando assim, ele fala... Deixa eu ver aqui a frase que ele usou, gente, porque eu achei interessante. Deixa eu ver... Aqui, ó. Faço questão de divulgar eu mesmo, baseado em denúncias caluniosas feitas pela articulação do ódio bolsonarista. Qual o ódio bolsonarista? Até agora, ninguém do lado de Bolsonaro desejou a morte de ninguém. Já do lado do pessoal aí do Felipe Neto, né? As articulações dele já desejou a morte do presidente Bolsonaro, do Donald Trump. Nós temos gente da esquerda aí que já falou que as coisas têm que ser na base do sangue, né? E por aí vai. Foi o pessoal do bem de Felipe Neto, ali da turma de Felipe Neto, que falou em esfregar a cara do presidente no asfalto. Estão lembrados disso? Né? E por aí vai, vai. Ah, eu não vou nem entrar no mérito da coisa aqui. Porque chega a ser ridículo o camarada querer jogar, dizer que chamar... Ódio bolsonarista. Que ódio bolsonarista, Felipe Neto? Felipe Neto, vamos fazer o seguinte. Já que o senhor disse que o ódio bolsonarista é o ódio bolsonarista? Bolsonaro esteve aqui em Alagoas, Bolsonaro esteve em Aracaju. E o engraçado é que a Aracaju foi improvisada, tá? E na Bahia. Faz esse roteiro, Felipe Neto, do mesmo jeitinho que Bolsonaro fez. Vamos ver se você é recebido com o mesmo ódio que o povo recebeu Bolsonaro. Vamos ver. Vamos descobrir quem realmente é a turma do ódio. Porque vocês falam do ódio bolsonarista. Mas é a turma de vocês que tá detonando a vida do Constantino. É vocês que distorceram o que o cara falou e tão lá destruindo a vida do cara. Ah, desculpa. É que o de vocês é ódio do bem, né? Verdade. Encerro por aqui. Canal Brasil Notícias. Tem nem mais o que falar.